Música 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 Aplausos Eu vou gravar Fíjate aí Não vá Eu vou gravar Agora Eu vou me atingir Ah, ele está... Ah, sim, você tem que ir Eu não vou para trás, não atrás Ele pegou para trás Meu amor Isso você tem que traer Ah, sim Ah, sim, uma mulher que não vai ver a câmera Eu acho que Não vai ver a câmera Eu acho que Não, não, não Ele tem que ir Eu não, não Eu não, não Eu não Eu não, não, eu não Ele tem que ir Boa noite! 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 Boa noite!